Pois é, meus amigos, chegamos para tratar de um assunto importante aqui, e um assunto que já está sendo tratado, o título da Série B de 2023. Assim, muita gente, e aí eu vou respeitar a opinião de cada um quando fala, ah, não, Nicolas, mas também, eu quero é subir, eu quero saber de título da Série B, meu Jesus do céu. Tudo bem, tudo bem, isso a gente pode até alinhar, como é que eu posso dizer, alinhar, né? Na minha humilde opinião, na minha particularíssima opinião, é importante sim. E eu vou dizer por que é importante, tá certo? Primeiro tópico é porque você já vai se embora para uma terceira fase da Copa do Brasil. O que ali, para mim, é um dos principais motivos, um dos principais objetivos do esporte, era que se ganhasse, vencesse, fosse campeão da Copa do Nordeste de 2023, o esporte iria, assim, direto para a terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Mas o título desse ano da Série B põe em xeque muita coisa. Uma das Série Bs que tem um ponto de corte mais disputado nos últimos anos, o que o esporte hoje pretende, quer e precisa fazer, é lutar por isso. A minha preocupação em termos do esporte é porque amanhã, hoje é véspera de um jogo muito importante, hoje é quinta-feira, dia 28, mas amanhã, dia 29, tem Havaí e esporte. O Havaí perdeu de 2 a 0 dentro da ressacada, onde o jogo também acontecerá amanhã, do Juventude. E o Juventude é um time que entrou no G4, mas posteriormente tem pontos a menos que o esporte. Agora cai para cá. Será que o esporte não tem nenhuma condição de vencer o Havaí amanhã? Tem, né? Pois é, tem. Mas sabe por que tem? Porque o esporte hoje é o vice-líder e enquanto o Vitória joga, também, no sábado, contra, é sábado ou domingo, nem sei quanto é o jogo do Vitória, com o Tom Bense em casa, o esporte vai encarar amanhã um Havaí. Quer dizer, o esporte já pode ser líder amanhã. Então, é muitas coisas que a gente precisa colocar aqui. O Vitória é um time muito organizado. O Vitória é um time que vai lutar ferrenhamente pelo título até o fim. A tabela da vitória após Tom Bense começa a ficar muito apertada. Talvez, dos times que estão brigando para subir, é a tabela mais apertada que existe, é a do Vitória. Mas o Vitória é um time que todo mundo diz assim, Ah, e se não ganhar? Sim. E será que o time que está jogando contra eles vão vencer todos os jogos? Que a gente coloca, e a matemática aí, a sequência diz que é muito difícil, pelo menos a teoria crava que é muito difícil. Porque o esporte tem mais quatro jogos em casa, e tem mais cinco jogos contando com o dia amanhã fora. Vencer amanhã é um sinônimo de engatar três vitórias seguidas, e ir para um quarto jogo com a ilha abarrotada mais uma vez. Vencer a Ponte Preta e abrir pontos e pontos de equipes que estão perseguindo. E eu diria, e vou dizer ainda mais, essa rodada é de confrontos diretos, dois confrontos diretos. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, vou até me ajeitar para dizer. Se amanhã a gente sair de Floripa com um a zero, ou melhor, com os três pontos, seja da forma que for, já podemos cravar que o Leão subiu. Porque dentro de casa, eu como eu disse na Ilha do Retiro para alguns amigos que estavam comigo no jogo contra o Londrina, eu disse, ó, aqui dentro, independente de como for, o esporte não perde mais jogo. O esporte vai ganhar os quatro. Na minha opinião, tá certo? Na minha opinião, o esporte ganha os quatro aqui. Agora, tem que vencer um jogo fora de casa. E tem que aproveitar uma sequência para negociar resultados com adversários mais difíceis fora. Vitória vem aí, numa penúltima rodada. Imagina só se for para disputar o título. Mas para disputar o título, muito importante, na minha opinião, o esporte tem que vencer amanhã. E amanhã é um jogo muito chave para o que o esporte ainda vai querer na competição. Porque o empate é mau resultado, Nicolas. Cara, o empate, ele não é ridículo. Ele não é de se jogar fora. Mas é um resultado que, na minha opinião, não interessa para o esporte pensando em voos futuros. Pensando em uma tranquilidade para o jogo contra a Ponte Preta. Porque se não vence o Havaí amanhã, já entra de novo aquele barasmo, aquela desconfiança. E vai para o jogo da Ponte Preta tendo que vencer de qualquer forma. E vai ter que vencer também em casa de vitória com o Havaí. Mas o esporte vai mais leve como foi contra o Londrina. O esporte vai com um torcedor apoiando o clima da Ilha do Retiro no último sábado. Foi algo ensurdecedor para o adversário. Foi algo maravilhoso. A Ilha do Retiro, ela sabe se portar em momentos decisivos do elenco. O esporte levou um gol que, posteriormente, foi anulado pelo VAR. Mas aquele gol que o esporte levou não abalou a Ilha do Retiro, que começou a pulsar e cantar ainda mais. É por isso que o técnico do esporte atual, Enderson Moreira, olha para o lado na coletiva e diz A torcida do esporte hoje foi excepcional. É por isso que não pode maltratar a maior torcida do Nordeste. É por isso que não pode maltratar um torcedor que está cada dia louco, fazendo conta, com dor de cabeça, indo para jogos, viajando para Natal, enchendo o frasqueirão, enchendo a Ilha do Retiro. Não pode maltratar quem critica, quem apoia. Não pode criticar e maltratar um torcedor desse. Que está com um elenco em qualquer, em toda decisão. Há muito tempo eu não via um torcedor de algum time aplaudir o time após um vice-campeonato em casa. Perdeu a final da Copa do Nordeste para o Ceará. Muitos torcedores do Esporte Clube do Recife que abarrotaram a Ilha do Retiro aplaudiram o Esporte Clube do Recife quando o time, infelizmente, foi vice-campeão nos pênaltis. Porque perdeu nos pênaltis para o Ceará. E o Ceará hoje está sem quase nenhuma chance de subir para a Série A. É o que eu estou dizendo. É o apoio incondicional. É o amor que entra em fronteiras por aí e que ninguém explica. É o amor de um torcedor pelo seu pime de futebol. É sua paixão de criança. É seu amor de juventude. E é sua vida de uma vida inteira que você ainda vai ver correr. Esporte Clube do Recife tem só um objetivo. Ser campeão. O acesso está encaminhado. Falta o esporte encaminhá-lo. Existe uma grande diferença. Mas o título para coroar um ano bom. Para coroar um ano em que o esporte, infelizmente, foi vice-campeão da Copa do Nordeste. Foi campeão pernambucano. Chegou às oitavas de finais quase indo e derrubou um tabu histórico. Enfim, o ano do esporte, o ano de 2023 do esporte, é de longe um dos melhores desses últimos anos que a gente passou. Mas para coroar, para tantos objetivos, para o torcedor ir para 2024 com a confiança lá em cima, para uns milhõezinhos que entram também em casa de título da Série B, ou você não sabe. Não são muitos, mas entra uma laminha, que é muito interessante para recompor, para fortalecer, para ajudar o esporte a caminhar bem. Por mais um ano de 2024, dessa vez na Série A, pagando em dia e sendo um clube que a gente quer que sempre seja, e que sempre fosse, e que sempre será, o Esporte Clube do Recife. A maior torcida do Nordeste tem nome. A torcida mais fanática do Brasil tem nome. A torcida mais chata, exigente, soberba, arrogante, boçal para os adversários tem nome. Mas a torcida que ama e não deixa o clube ir embora para o Marasmo também tem nome. É o maior patrimônio da história do Esporte Clube do Recife. É o maior patrimônio da instituição chamada Esporte Clube do Recife. Você, torcedor rubro-negro, apoie, vibre, cante. Comece a endoidar feito eu. Porque esse ano foi um ano que papai ele só olhou para a gente e disse assim, vou dar uma alegriazinha. E esse ano tem tudo para a gente terminar da melhor forma possível. Com o acesso é da melhor maneira possível. Porque o principal objetivo desse ano de 2023 foi esse, subir. Mas o título, apesar de não ser uma coisa que vai ser, ah, mas você sobe como o campeão brasileiro da Série B. Você sobe como, quem foi campeão? Então o Esporte, pô, como o Cruzeiro subiu. Então o Esporte tem totais chances. Totais. Só basta pôr em campo o que a gente espera. E amanhã é uma chance inenarrável. Jogar com um adversário que no jogo controlou a juventude. Teve expulso dois jogadores. Teve suspenso muitos jogadores aí. Tem desfalques. Um time que abre a zona de rebaixamento com 30 pontos. E o Esporte com seus 53, podendo chegar 56 amanhã e contra a Ponte Preta, cravar o seu acesso com 59, porque vai ficar faltando duas vitoriazinhas só. 62 e 65. Lembrando que o Esporte vai ter mais três jogos em casa depois do jogo contra a Ponte Preta. A conta está aí. O que o Esporte deve fazer está aí. Só basta saber se o Esporte realmente vai colocar isso em prática. E eu espero, torço, creio, e vou até o fim. Eu e tu. Para que o Esporte chegue o mais rápido possível nesse objetivo. E depois conquiste o título. Porque carriata vai rolar a sota. E deixa por minha conta. Cheira no coração. Tamo juntão, gente. Daqui a pouco a gente volta. Tem mais vídeo, tá? Ah, Esporte. Dá a graça da gente, por favor.